O melhor de tudo é a fantasia Olá, galerinha de estreito! Estaremos com você na matinê domingo, dia 3! Será um momento de muita alegria e diversão! Teremos escultura com balão, pintura facial e muito mais! Um abração a todos do bloco Kids Folia! Aguardamos você no corredor da folia! Todos sabem o que é! É a bateria! É a bateria! É a bateria!